E aí o pessoal que acompanha o canal já vou logo dar a letra pra vocês mas esse blog vai tá tão bom mano que na hora que eu escrevi ele eu tava cagando tá ligado você viu o night nossa é faz mal tempo eu sei que faz tempo que eu não gravo tá ligado eu sei que faz tempo que eu não gravo tá ligado eu sei que eu tô fazendo com cocô mas para nossa alegria hoje tem vlog novo pra ligar pra você que tá chegando no canal agora não me conhece prazer meu nome é Eric sou dono desse canal tá ligado se você não é inscrito já vai lá no botãozinho vermelho lá embaixo se inscreve deixa seu like no vídeo para fortalecer no comecinho mesmo tá ligado então mano você direto que me trouxe a gravar o vlog hoje foi um simples fato de eu ter chegado em casa e tentado no meu Facebook e ter visto uma nova opção chamada gratidão eu fiquei pensando que raios alguém colocaria gratidão na foto de alguém e vieram apenas 4 motivos na minha cabeça para dar gratidão na foto de alguém o primeiro motivo que veio na minha cabeça foi o motivo das mães aqui porque justamente eu vi isso no dia das mães nesse caso eu acho válido por quê porque a mãe vai olhar e vai falar nossa agora vai vir na foto da criança e que foi o que fiz velho foi uma coisa bonita não é o meu caso mas que coisa bonita que bonita foi eu que fiz eu quero dar uma lenta da gratidão na foto de uma filhada o segundo caso que veio na minha cabeça O segundo motivo que veio na minha cabeça foi a questão de namorados mas acho que não se aplica a todo mundo porque nem sempre o cara ou a mina tá grata com a pessoa que tá do lado dela mas tem aquelas pessoas que se sentem se sentem gratas né então ela vai lá vai olhar e fala nossa que coisa bonita é quanto tempo que nós tá junto ou é só três meses e nós já seja o momento que eu não posso fazer eu já postei uma foto eu já postei um testão eu vou eu vou eu vou eu vou dar gratidão porque eu sou muito grata por isso eu grato gratidão terceiro motivo é por causa para aquelas meninas que tem essa frescura de crush porque eu tenho certeza absoluta que vai ter um monte de gratidão na flor do crush da pessoa pelo simples fato de ter postado uma foto a pessoa vai falar de boas e pá aí vai lá na flor de bolas no facebook pera que eu pego lá não você postou muito bom você é um bolinho pros meus olhos ai meu dia já tá ali meu dia já ele fez meu dia ficar melhor curti não curti eu já curto todo dia e a última coisa que eu acho que foi a coisa mais interessante é a melhor coisa possível que é a pessoa que ela tem aquele complexo de inferioridade ela acha que ela é feia, ela acha que é horrível, ela acha que não existe ninguém pior que ela no mundo, ninguém mais escrota que ela no mundo, ninguém mais feia que ela no mundo não sabe o que eu quero, né? e ela vai lá abrir esse bússer e vai ver que tem coisa pior que ela e vai olhar a foto ela vai se sentir grata ela vai... ou gratidão gratidão porque ai, não tá tão muito do seu lado, tá ligado? Então galera, isso foram os quatro motivos que eu achei cabível você dar um gratidão na falta de uma pessoa Se você souber de mais algum Ou você tiver noção de mais algum Comenta aí embaixo pra gente saber Quem sabe não surge mais algum vídeo aí Com uma péssima ou a mais Cara, quem não é inscrito no canal Já se inscreve aí, fortalece Fecha com nós, entendeu? Vai ter vídeo semanal agora Foi isso que eu já tava fazendo os editais Pra vocês não ficarem sem vídeo, entendeu? Eu, pra ajudar, deixa seu like Compartilha o vídeo, marque seus amigos Espalha aí na rede social, entendeu? Pra me ajudar, pra todo mundo dar uma risada E é isso aí, pessoal Fiquem com Deus, até o próximo vlog Nóis